A gente volta a torcida vascaí no seu Januário A torcida que sentiu a fazer espécie com o Januário Tô sendo de confusão ali galera aqui no torcida Puta! Pia da puta! Tem uma peso muito forte agora no seu Januário Fica a Paz, Jardim! Fica a Paz, Jardim! Fica a Paz, Jardim! Fica a Paz! Fica a Paz, Jardim! Fica a Paz, Jardim! Fica a Paz, Jardim! Fica a Paz, Jardim! Fica a Paz Bora pra 15 horas de viagem rapaziada Vamos que vamos! Iluminação de Natal da hora Olha os preços do grau rapaziada Pão de queijo R$ 9,90 Assado aqui R$ 10,90 Esfirra R$ 10,90 Fezão maior bonito que dá água na boca Se eu pegar qualquer coisinha aqui já o preço já Viga na chuvinha que tá aqui ó Aqui em Resenha de Rio de Janeiro Fala duas horas e meia pro Rio ainda O rodoviário vem do interior de Minas que cidade? Cataguás de Minas Gerais Olha aí ó, quantas horas de viagem? Cinco horas de viagem Cinco horas? Fico não cai, não vá abarrar Não vá abarrar Calor pra caramba Já rapaziada vamos pegar o Uberzão pro hotel O hotelzinho que eu peguei baratinho E depois vamos pro estádio Não, já estou na rodoviária O quartinho de hotel aqui ó Uma baseada R$ 120,00 aqui A diária desse quartinho Que é bacana Tem três caminhos Não sei pra quem, só eu mas Da hora O precinho ó Até que não é caro E a vestinha ó Que da hora aqui ó A vestinha do Rio de Janeiro Fingindo de tarde Primeira refeição do dia Seis horas da tarde Peguei na esquina Um hamburgão R$ 8,00 Um refreço pra aquele morango Dois Dez pila os dois Agradecer a Deus todo o lanche Cidade, aqui no elevador Você tem que ir pro dois Pra daí descer pro hotel Não tem direito Eu estou literalmente a vinte minutos Tentando pedir o Uber Nove e nove Tudo Pop, Comfort, tudo E não vai pra São Januário Agora são sete horas da noite O jogo é nove e meia Cara, e não vem de jeito nenhum o Uber Cara, e sessenta pila Pertinho Tipo, seis km Uber a Flaminguista? Eu? É Flaminguista Você tá alegre, né cara? Tá aqui, vou te falar Tá capaz esse título Caiu no colo do Flaminguista, velho Agora que o Botafogo Fez um absurdo, né cara? Não, o cara O Botafogo Ele tava falando Não teve o São Paulo Que tava não sei quantos pontos Perdeu Mas é isso Só vocês que conseguiram fazer isso Mais ninguém O policiamento tá forte Aqui é ostensivo Pro jogo hoje Torcidas que são rivais aí, né? E pra trocar ingressos tá aqui, ó Fila bem tranquila, bem de boa Vai lá trocar ingressos aqui, ó Tem um voucherzinho Consegui comprar no site Por sorte, ó Daí troca aqui na bilheteria Vem na bilheteria de São João Rapaziada, eu dei uma sorte no ingresso Tava tudo esgotado já Entrei ontem no site Dez e quinze Abriu por cinco minutos Arquibancada Consegui pegar meia entrada Quarenta e quatro reais, cara Quarenta mais quatro Os cambistas vendendo aqui A trezentos, rapaziada Trezentos os cambistas vendendo Arquibancada Que tava quarenta Que é a mega loja do Vasco Gigantesca A loja do clube Dentro de São Januário Você vai ver a vista Que daora isso aqui, meus queridos Que loja daora Tem até placa de carro Tipo da virada Cruz Maltino Tudo e mais um pouco Vamos ver as camisas também Linas aí do Vasco, né? A branca A preta Olha isso Rota demais Vamos ver o preço Camisa, ó R$ 2,99 R$ 2,99 a camisa Olha esse visual Já um vestir aqui De como tá São Januário Olha isso A loja aqui com visão Pra dentro do estádio Olha que espetáculo, ó Olha que bancada Isso aqui é um patrimônio Da humanidade Olha essa fachada aqui Do estádio São Januário Que coisa espetacular Isso aqui preservada Que espetáculo, rapaziada Olha isso aqui Olha mais Isso aqui é um espetáculo Eu tô aqui em São Januário Reconhecer o canal, ó Acompanhe o canal Tamo junto, hein Esse cara aqui Ele inveja da Argentina Olha, a Argentina é pai do Brasil É pai E agora Lanchada de Vasco Que creio de Lanchada de Vasco? Eu não sei, mano Tô quer ver É o melhor time do Brasil Tô louco Que que é isso? Tô louco Que que é isso, rapaziada Galeta, tô louco Que que é isso? São Lorenzo é o maior time do mundo Tá onde? De onde, São Lorenzo? Ele tem muitos rebaixamentos São Lorenzo Igreja São Lorenzo São Lorenzo São Lorenzo Teu time tá na Libertadores Que da hora lá O Mirante aqui pra São Januário Tem uma casa lá Que dá pra uma vista Foi belgada, né Olha, rapaziada A famosa barreira do Vasco Olha que legal aqui, ó Tem uma comunidade aqui do lado do estádio Barreira do Vasco Leva até o nome do time Vindo a hora Totalmente integrado Aqui a região de São Januário É histórico isso aqui A entrada aqui do portão 9 O meu portão aqui do ingresso Tem que dar algumas voltas Tem que ver Comentário fixado Pra você ir lá pro site Fazer a tua fézinha Vou botar pra vocês aqui O próximo jogo do Corinthians Esse aqui, ó Próximo jogo do Corinthians Pra você fazer a tua fézinha Então é isso, meu querido Só botar o cupom futebol Clicar no link do comentário fixado Fazer a tua fézinha no site aí Dá um xbet 2x1 hoje nesse engavião Vai virar urubu aqui dentro, hein 2x1 Vascão, hein Até cruz de volta no peito, hein Vascão hoje Vascão hoje Vascão 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 O rendimento não passa, o sonho mais carinho, sem amor e querido, cantarei de boa. Baixo da cama, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, Baixo da cama, minha paixão, minha paixão, meu coração, meu coração, minha paixão, meu coração, Acha na cama, minha paixão, minha paixão Ele me ama, e todos os avanços que eu te viés O mais antes do história, que é reta A chance da vitória, o juí de repente sensacional Fala, pessoal, a chance da vitória, a chance da vitória Tão contato com o juízo do país A chance da vitória, o joelho que eu te vió Só take a vitória, o juízo de repente sensacional A chance da vitória, eu te vió O juízo dueleiro Quando eu te vió, eu te vió A chance da vitória, a chance da vitória O porcentagem do Corinthians O porcentagem voltando, a torcida do Corinthians no secmetro dos setenta, anterior em São João O arrossamento sensacional com o banheiro, Ele é o apanheiro, tomando o fio da tua espécie. Aplausos 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 A emoção em São Januário para o torcedor. 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 A emoção em São Januário. A emoção em São Januário para o torcedor. 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 O torcedor do Corinthians faz barulho, ela canta, faz 4x2 Confusão entre os jogadores, galera, confusão forte lá de campo, olha O torcedor do Corinthians faz festa, confusão dos jogadores ali O torcedor do Corinthians faz o presidenseiro, só recondo, perdeu o futebol no meio de campo Cortou o meio de campo lerdo pra caralho, após o Zé Gabriel e o Zé Jair O torcedor do Vasco revoltado, a torcida do Vasco é revoltada, a torcida do Vasco é em São Januário Revolta total, o Corinthians faz 4x2 O torcedor está fazendo uma grande festa, agora o clima aqui é total de desolação Revolta da torcida Vascaína, galera O clima pesou muito forte agora em São Januário aqui com a virada do Corinthians Vitória corintiana, festa da torcida corintiana, revolta Vascaína aqui, galera Só ganhou uma Série B no primeiro ano, cara Então isso, rapaziada, parabenizar a torcida do Vasco Que sempre faz um caldeirão em São Januário Mesmo com a derrota, cantou o tempo inteiro Parabenizar também a torcida do Corinthians, que de visitante também fez uma festa bacana Então se você puder seguir no Insta, meu querido, arroba o canal Futebol Pelo Mundo Que vai ter mais jogos aí, vai ter mais um jogo hoje e outros finais de semana Pra você saber em primeira mão, arroba o canal Futebol Pelo Mundo Pra você seguir lá, fechou? Deus abençoe você e sua família Tamo junto e um forte abraço Aplausos